Olá pessoal, olá pra você que acompanha as nossas redes sociais. O retorno do sistema coaviário vai ser tema de debate aqui na Assembleia Legislativa essa semana. A Comissão de Infraestrutura se reúne na segunda-feira às 9 da manhã e o objetivo é conhecer o sistema coaviário que foi implantado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O colegiado estuda um sistema parecido para ligar as cidades de Vitória e Vila Velha. Também em destaque uma pauta da Comissão de Segurança. O colegiado realiza uma audiência pública em Santa Tereza, na Câmara do Município. Essa agenda está marcada para quarta-feira às 7 da noite. O objetivo dessa audiência pública é discutir a estruturação do Conselho Municipal de Segurança. Mais detalhes sobre nossa agenda da semana você pode conferir no nosso portal de notícias. Continue ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima!